Música Município Had identificado o número Moras Lepra As Diretora da Associação Ema Feta Moras Lepra Timor-Leste, Joel da Costa dos Santos E a terça semana, né? Município Had, Halao Sorumuto, o Presidente da República, José Ramos Jorta, e a Palácio Presidencial Dili, onde informa quando é Ema Nbea Feta Moras Lepra, o condição Nbea Sira Sorumuto durante a fase de tratamento numa área Nbea Sai Alvo Número As e Timor-Leste. Dados Nbea Iha Itatene, que é o estado de eliminar Moras Lepra. Mas bem, Moras Lepra, na parte, existe Timor-Leste. Daquien Saitindruck dizendo que trướcver Combina, o que é를 alimentar Moras Lepra, Onde actors? Música Essa galera revolutioniza Moras Lepra, o meu estado de eliminar Moras Lepra. Então, a maioria dos casos, não se relata, não se identifica, mas se relata o Centro de Saúde. Mas não se dá para dar os dados adequados, porque o total é afetado a lepra. Durante o ano, o MNB é afetado pela mora de lepra, ralou o tratamento e o hospital do Centro de Saúde no pacote em Morro durante o TINANHIDA. Chefe de Estado, se relou a aproximação do Ministério da Saúde no U.H.O. atorral a campanha com a prevenção da mora de lepra e a timor-leste. Bem-vindo às semanas de amém.